Em 2022, a Fiocruz comemora 122 anos e o Brasil em dia tem exibido uma série de reportagens que contam a história, a atuação no combate à Covid-19, a pesquisa científica e a produção de vacinas e medicamentos 100% nacionais. No último episódio, vamos mostrar o banco de leite humano do Instituto Fernandes Figueira, que beneficia milhares de famílias em todo o país. Toda quinta-feira, a Rafael doa leite humano para o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. O material é coletado em casa durante a semana. Agora, o leite que o bebê de Rafael não mamou vai alimentar recém-nascidos que estão internados em UTIs neonatais. A gente está salvando vidas e nem precisa estar sobrando leite, né? Porque o que a gente estimula é o que a gente produz, então nem sempre precisa estar sobrando leite para doar. O Instituto Fernandes Figueira coordena a maior rede mundial de bancos de leite humano. Em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, existe pelo menos uma unidade igual a essa aqui. E só no primeiro trimestre desse ano, foram coletados mais de 54 mil litros de leite, que beneficiaram cerca de 56 mil e 400 bebês. O leite humano é o melhor alimento, o alimento mais indicado. Seus nutrientes são específicos para aquele bebê. A gordura, a proteína, é um alimento funcional, com características probióticas, e que vão preferir diversas doenças, diversas infecções. E diferente que a gente pensa, né? Que não é só na infância. Ele também ajuda a desenvolver o metabolismo da criança e vai prevenir doenças também na vida adulta. Nos bancos de leite, o material coletado é analisado em laboratório, para verificar os níveis de acidez, gordura e calorias. Depois, o leite é pasteurizado para evitar a contaminação. Além de coletar e de distribuir leite humano, o Instituto Fernandes Figueira também desenvolve diversos projetos para orientar as mulheres sobre a maneira correta de amamentar e, com isso, evitar que o aleitamento materno seja interrompido de forma precoce. Os bancos de leite humano são casas de apoio à amamentação. Então, muitas das vezes, né, a gente vê uma mulher que acabou de ter seu filho, com várias dúvidas, ou vê essa mulher, né, falando e, meu seio está empedrado, ou meu bebê só gosta de um seio, não gosta de outro. Estou com febre de leite, né, como elas chamam popularmente. Elas podem buscar ajuda num banco de leite humano. Saúde não é só ausência de doenças. A saúde é uma boa condição de vida, né, em que as questões ambientais, sociais, contam muito. Então, nesse histórico, a nossa instituição teve uma participação muito ativa na construção do Sistema Único de Saúde, tanto com formulações de conhecimento científico, quanto contribuindo para uma agenda de políticas públicas voltadas para garantir o lema da nossa Constituição, saúde para todos, a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Obrigado.